Um vídeo postado no YouTube neste domingo em uma conta apócrifa e titulada apenas Queremos Justiça, revela uma das linhas de investigação policial sobre o desaparecimento do bebê Nicolas. Datada do dia 22 de maio, dia do sumiço de Nicolas, a gravação foi feita a partir de câmeras de segurança na maternidade Regina Passes, em Porto Velho, onde a criança estava internada. As cenas mostram um motoboy que teria recebido o chamado de uma médica que nem estaria no hospital. O motoboy chega carregando a mochila de encomendas em uma das mãos e entra com facilidade até o final do corredor, entrando logo a seguir em uma sala. Uma mulher, que seria a suposta médica, chega um pouco depois e segue para a mesma sala. O motoboy sai com a mochila de encomendas agora nas costas e a suposta médica sai logo em seguida. Em contato com o secretário de segurança, delegado Antônio Carlos dos Reis, o vídeo já é de conhecimento da polícia desde o início das investigações.